São três da manhã o que você quer Pela sua voz dá pra ver que está embriagada Se tá me ligando é porque sobrou Mas sinceramente eu acho que não vou Entenda de uma vez que eu não sou teu brinquedo Que você usa a hora que quiser E joga fora depois que não quer Me cansei dessa situação Não quero mais ser segunda opção São três da manhã o que você quer Pela sua voz dá pra ver que está embriagada Se tá me ligando é porque sobrou Mas sinceramente eu acho que não vou Entenda de uma vez que eu não sou teu brinquedo Que você usa a hora que quiser E joga fora depois que não quer Me cansei dessa situação Não quero mais ser segunda opção Que você usa a hora que quiser E joga fora depois que não quer Me cansei dessa situação Não quero mais ser segunda opção Se me quiser vai ter que assumir, viu? Não quero mais ser segunda opção Vem, vem Gimão do Coro Chama, chama Que pena que a gente só dá valor depois que perde Vem no sentimento Cê é uma banda de mão Gimão do Coro Tô caindo fora Já passou da hora A nossa vida tá pelo avesso Mas decidi pagar o preço Eu sei que vou sofrer Posso até me arrepender Mas antes de sair Deixa eu te dizer Quando desejo bater A saudade doer Cê vai chorar Vai ligar Vai pedir arrego E aí Cê vai lembrar de mim Mas vai perceber Que eu não tô mais aí Cê vai chorar por mim E vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Da sua vida Paixão pegando fogo Vem comigo, vem Vem com a Gimão do Coro Vem no sentimento Cê é uma banda de mão do coro, viu? LM Tantanimentos Abarca no sucesso Tô caindo fora Já passou da hora A nossa vida tá pelo avesso Mas decidi pagar o preço Eu sei que vou sofrer Posso até me arrepender Mas antes de sair Deixa eu te dizer Quando desejo bater A saudade doer Cê vai chorar Vai ligar Vai pedir arrego E aí Cê vai lembrar de mim Mas vai perceber Que eu não tô mais aí Cê vai chorar por mim E vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida E aí Cê vai chorar por mim Cê vai chorar por mim Cê vai chorar por mim E vai buscar consolo na bebida Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida E vai construir o amor da sua vida Oh 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 demo Música 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 A CIDADE NO BRASIL Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só falta falar Pedindo pra você voltar O cachorro afimou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só falta falar Pedindo pra você, amor Pedindo pra você voltar O cachorro afimou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou Com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afinou, com saudade de você amor E toda noite ele cai no choro, se não voltar por mim, voltar pelo cachorro Todo final de semana em um lugar diferente, é disputa no stories, é fotinha sensual No Instagram ela faz pose de boneca, mas cadê? O barrigo do careca, mas o careca dá tudo o que ela quer, come três Posso chanel, reloso, armando e perfumido de cabana, roupa de marcas, pulseiras e anel E no sigilo ela leva a melhor vida, postando tudo, mas não posta o seu barriga Essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca O barrigo do careca, essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca É o barrigo do careca, essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca É o barrigo do careca Todo final de semana em um lugar diferente, é disputa no stories, é fotinha sensual No Instagram ela faz pose de boneca, mas cadê? O barrigo do careca, mas o careca dá tudo o que ela quer, come três Posso chanel, reloso, armando e perfumido de cabana, roupa de marcas, pulseiras e anel E no sigilo ela leva a melhor vida, postando tudo, mas não posta o seu barriga Essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca É o barrigo do careca, essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca É o barrigo do careca, essas novinhas ostentando e na lancha fazendo a festa que em banca É o barrigo do careca Chama, 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 mata gata, puxa e banca Oh, paixão, servando de bom de couro, viu? Se essa mulher não me matar, a cachaça me mata Chama, uh Ei, ligue aí esse som E traz mais uma garçom Aumente o volume Não, não sei o que fazer Eu tô tentando esquecer Tô louco de ciúmes Já bebi tudo o que tinha pra beber e não consigo esquecer Do teu beijo Do teu cheiro Do teu toque Do teu corpo Cada gole da cerveja eu me lembro Da sua boca quando me beija Do teu beijo Do teu cheiro Do teu toque Do teu corpo Cada gole da cerveja eu me lembro Da sua boca quando me beija Ei, ligue aí esse som, traz mais uma garçom, aumente o volume Não, não sei o que fazer, eu tô tentando esquecer, tô louco de ciúmes Já bebi tudo que tinha pra beber e não consigo esquecer Do teu beijo, do teu cheiro, do teu tag, do teu corpo Cada gole de cerveja eu me lembro, da sua boca quando me beija Do teu beijo, do teu cheiro, do teu tag, do teu corpo Cada gole de cerveja eu me lembro, da sua boca quando me beija Vem do sentimento, selva no rival, viu? Viva o licorou! Uh! 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 Chega! Vem na pegada do jantar Você tá querendo, eu também tô Sem compromisso, sem nada sério Só um lanchinho, vamos ali fazer amor Você tá querendo, eu também tô Sem compromisso, sem nada sério Só um lanchinho, vamos ali fazer amor Você na sua e eu na minha, tudo bem Sem esse lance de querer se amarrar A gente ficando gostoso, vai e vem Sem compromisso, sempre lá e eu de cá Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Uh! Ei, é na pegada, é na pegada do jantar Oi, viva o licorou, vem cá ianhã Uh! Você tá querendo, eu também tô Sem compromisso, sem nada sério Só um lanchinho, vamos ali fazer amor Você tá querendo, eu também tô Sem compromisso, sem nada sério Só um lanchinho, vamos ali fazer amor Você na sua e eu na minha, tudo bem Sem esse lance de querer se amarrar A gente fica no gostoso, vai e vem Sem compromisso, sempre lá e eu de cá Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Sem compromisso, vamos ali fazer amor Uh! Chama, chama! É na pegada do jantar Vem cá, ianhã, vem cá que eu vou Uh! 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 Chama, chama! Olha o seu de médio Semana de mal, viu? De mundo e coro! A gente também sabe falar de amor, viu? Olha, alguém veio me dizer Que é só você, bebê Que ainda chama o meu nome Olha, eu também não vou mentir Que eu vivo pensando em ti Que a saudade me consome Eu tô querendo você Manda localização Que eu vou lá e te ver Manda localização Pra mim que eu vou Pra gente fazer amor Tô com saudade do teu beijo Do teu cheiro, do teu calor Manda localização, amor Uh! Olha, alguém veio me dizer Que é só você, bebê Que ainda chama o meu nome Olha, eu também não vou mentir Que eu vivo pensando em ti Que a saudade me consome Eu tô querendo você Manda localização Que eu vou lá e te ver Manda localização Pra mim que eu vou Pra gente fazer amor Tô com saudade do teu beijo Do teu cheiro, do teu calor Manda localização, amor Manda localização Pra mim que eu vou Pra gente fazer amor Tô com saudade do teu beijo Do teu cheiro, do teu calor Manda localização, amor Manda localização, meu amor Eu vou aí te encontrar, viu Pra gente fazer amor Se a mão do jibão Jibão de coro Manda localização, amor Opa, e se a mão do jibão Jibão de coro Falando de amor Vai pensando que é fácil esquecer nós dois Tá sorrindo agora, quero ver depois Quando lembrar da gente, dos nossos momentos Assistindo filmes no sofá da sala Que filme que nada, se eu mandava o play Você já me beijava e em poucos segundos Estava pelada Aí cê vai lembrar, vai querer voltar Mas não vou aceitar Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Vai pensando que é fácil esquecer nós dois Tá sorrindo agora, quero ver depois Quando lembrar da gente, dos nossos momentos Assistindo filmes no sofá da sala Que filme que nada, se eu mandava o play Você já me beijava e em poucos segundos Estava pelada Aí cê vai lembrar, vai querer voltar Mas não vou aceitar, mas não vou aceitar Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Eu não vou aceitar, mas vou te beijar Eu vou dizer que não, ela me seu colchão Você já entendeu, que é só você ligar Que tem replay de amor entre você e eu Olha o sentimento, menino Salva no Givaldo, viu? É Givaldo e Coro LM Entretenimentos É a marca do sucesso Chama! Chama! Olha isso, menino Eu não queria me apaixonar Mas ela faz tão gostoso Eu não queria saber de amor Eu só queria, era um passatempo Mas ela tem um beijo tão ardente E faz amor de um jeito diferente E o vaqueiro se apaixonou E eu, o pegador Fazia os corações sofrer E eu pegava, mas não me apegava Tinha o controle da situação Mas o jogo virou Eu tô camado nessa morena Eu passo o dia todo vendo a cena Nós dois pelados lá no meu colchão Fazendo amor Eu tô camado nessa morena Eu passo o dia todo vendo a cena Nós dois pelados lá no meu colchão Fazendo amor Eu não queria saber de amor Eu só queria, era um passatempo Mas ela tem um beijo tão ardente E faz amor de um jeito diferente E o vaqueiro se apaixonou E o vaqueiro se apaixonou E eu, o pegador Fazia os corações sofrer E eu pegava, mas não me apegava Tinha o controle da situação Mas o jogo virou Eu tô camado nessa morena Eu passo o dia todo vendo a cena Nós dois pelados lá no meu colchão Fazendo amor Eu tô camado nessa morena Eu tô camado nessa morena Eu passo o dia todo vendo a cena Nós dois pelados lá no meu colchão Fazendo amor Virei, lavei Chama na cama Que se ama no meu colchão Vem, morena Chama, chama Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Tem alguém pra me atender Faz cachaça eu vou tomar A noite o som e bote aê Um brega pra tocar Sou um profissional papodinho De carteira na mão Vou garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa feijão Sou no barzinho da esquina Já tomei duas latinhas pensando em você Eu tô no barzinho da esquina Já tomei duas latinhas pensando em você Eu tô no barzinho da esquina Já tomei duas latinhas pensando em você Eu tô no barzinho da esquina Já tomei duas latinhas pensando em você Vem alguém pra me atender, outras cachaças eu vou tomar Aumente o som e bote ae, um brega pra tocar Eu tô no barzinho da esquina, já tomei duas latinhas pensando em você Eu tô no barzinho da esquina, já tomei duas latinhas pensando em você Três, dois, uma garçom! E aí, minha louca, sua boca tá longe da minha demais Preciso te ver Eu tô camado nessa louca, eita mulher da porra Que me pegou, me dominou, essa novinha faz gostoso demais A gente trança no quarto, na sala, na garagem, na areta novinha do carai E toda noite a gente faz amor E os vizinhos reclamando no portão Tá barulheira que a gente faz Eita novinha, maluquinha do carai Eita novinha, maluquinha do carai E aí, minha louca, sua boca tá longe da minha demais Preciso te ver, eu tô camado nessa louca, eita mulher da porra Que me pegou, me dominou, essa novinha faz gostoso demais A gente trança no quarto, na sala, na garagem, na areta novinha do carai E toda noite a gente faz amor E os vizinhos reclamando no portão Tá barulheira que a gente faz Eita novinha, maluquinha do carai E toda noite a gente faz amor E os vizinhos reclamando no portão Tá barulheira que a gente faz Eita novinha, maluquinha do carai E toda noite a gente faz amor E os vizinhos reclamando no portão Da barulheira que a gente faz Eita, novinha, maluquinha do caralho E toda noite a gente faz amor, viu? E os vizinhos reclamando no portão Da barulheira que a gente faz Eita, novinha, maluquinha do caralho E saiba no tibão, viu? Chora! Vai no swing! Viva no coro! Vai, vai, vai!